Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Uchoa mais uma vez aqui, trazendo mais uma receitinha da Enquete da Semana, o Dinho de Leite Condensado. Uma receita básica, pouquíssimos ingredientes, facinho de fazer e não se esquecendo, se inscrevam no canal, chegamos a 95 mil inscritos. Então estamos bem felizes aí com vocês, estão ajudando bastante, divulgando, o pessoal está gostando bastante e elogiando também. Sempre lembrando, curtam os vídeos, deixe seu joinha lá, comenta aqui embaixo, fala o que vocês estão achando, o que vocês querem para os novos vídeos. Sempre deixe a sua opinião, a opinião de vocês é muito importante para nós. Ative o sininho de notificações para estar sempre recebendo os novos vídeos da Padaria 2000. E façam como a Kátia Lê, a Laís Silva e o Ronaldo Leite, eles deixaram os comentários aqui embaixo. Eu estou sempre acompanhando, respondendo vocês algumas dúvidas, elogios, críticas, a gente está sempre acompanhando lá vocês nos comentários. Então eu queria agradecer mais uma vez. E bora para a receita? Bom pessoal, bem simples aqui para o pudim, vou começar misturando as gemas. Colocar aqui 160 gramas de gema nos 420 gramas de leite. Assim que eu adicionar as gemas no leite aqui, eu dou uma misturadinha com o fuê, só para incorporar tudo aqui. E assim que eu misturar com o fuê, eu viro aqui na nossa peneira, só para coar aquela pele que tem em volta da gema. Bom, assim que eu coei, eu venho aqui com 715 ml de leite condensado e misturo aqui. Bom, agora que o nosso líquido já está pronto, nós vamos reservar. Bom pessoal, para a calda é bem simples, 250 gramas aqui de açúcar e 200 gramas de água. Misturo. Vou deixar essa calda ferver, até ela atingir uma coloração mais ou menos de guaraná, um pouquinho mais escuro, uma cor âmbar. Quando eu chegar nesse ponto, a gente entra com mais umas 50 ml de água, só para ela atingir o ponto de calda. Aí eu vou mostrar para vocês como é que fica. Bom pessoal, assim que a gente chegou no nosso ponto da calda, ela já está em uma coloração âmbar escuro. Eu tiro ela do fogo aqui e adiciono as 50 gramas de água. Com muito, muito, muito cuidado, porque ela está bem quente. Então eu venho aqui e vou adicionando. Assim que eu adicionar a água, aí eu posso voltar ela para o fogo aqui, não tem problema, ela já não queima mais. Então eu adiciono aqui, dou uma leve rodadinha para ela misturar com a água. Bom pessoal, chegamos no ponto da calda aqui. Então eu já adicionei a água, voltei ela para o fogo. Fogo desligado, retiro ela, reservo e deixo ela esfriar completamente para a gente aplicar no nosso pudim. Bom pessoal, o próximo passo é bem simples. Nós vamos só untar a nossa forma e adicionar o caramelo. Então eu pego um pouquinho de manteiga aqui, só um pouquinho mesmo. E venho passando aqui, eu vou untar o pino da forma e vou untar a lateral. Sempre lembrar, a mão sempre bem higienizada. Ela é uma grande ferramenta, mas é sempre bom estar limpinha e higienizada para não ter nenhum tipo de problema. Bom, assim que eu untei a forma, pego o nosso caramelo que já está frio, venho aqui e adiciono ele no fundinho da forma. Não precisa ser muito caramelo também. Aí eu espalho aqui, uma leve espalhada aqui. Sempre lembrar, por que só passar manteiga nas laterais e não no fundo? Porque no fundo já vai o caramelo, então não precisa. Só passar nas laterais, isso vai ajudar com que o pudim fique ali no lugar. O caramelo não suba e não deixe com que o pudim fique com aquela cor de caramelo inteira. Ele fique clarinho nas laterais e corado com a cor de caramelo em cima. Bom, finalizei a forma já. Já está com o caramelo aqui, nós vamos para o próximo passo agora. Bom, galera, agora que eu já adicionei o caramelo aqui, eu venho com o nosso líquido e despejo aqui no pino da forma, para que o líquido se espalhe e não misture com o caramelo. Então isso faz com que o pudim não rache depois. Eu vou jogando bem devagar aqui, vou despejando. Até chegar próximo ao topo da forma. Bom, pessoal, agora que a gente já encheu até o topo da forma, eu vou levar o pudim no forno lastro a 160 graus por mais ou menos uns 45 minutos, em banho-maria. Então eu ponho em uma forma mais alta, coloco a água até metade aqui mais ou menos da forma. E se for no forno turbo, 150 graus por mais ou menos uns 35 minutos, também em banho-maria. Bom, galera, chegamos no final aqui, a dita hora de desenformar o nosso pudim. Então, tranquilinho aqui, venho com o prato, tá? O que eu fiz? Tirei ele da geladeira, passei um maçarico, posso passar um pouco de água quente, alguma coisa para soltar, só para derreter aquela manteiga em volta e ficar mais fácil de virar. Então, venho com o prato aqui, ó. Tranquilo, apoio bem a mão e viro. Tá pronto o nosso pudim, o típico pudim de padaria de leite condensado. Espero que vocês tenham gostado. E não se esquecendo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações, deixem a sua curtida, deixem um comentário lá embaixo, falando o que você achou dessa receita, o que você prefere para as novas receitas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima aqui na Padaria 2000. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho